Venho a Ti me confessar Pra minha alma descansar Sem Tuas mãos, perdido estou Guia-me por Teu amor Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor, justo e fiel De Ti eu preciso Se estou perdido Encontro a graça E onde a graça Tu estás Se estás aqui, a liberdade Tua vida em mim é santidade Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor, justo e fiel De Ti eu preciso E quando a tentação surgir Que minha vida cante a Ti Se eu não conseguir mais suportar Teu amor me guardará Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais eu preciso Meu defensor, justo e fiel De Ti eu preciso Meu defensor, justo e fiel De Ti eu preciso Meu defensor, justo e fiel Meu defensor, justo e fiel Meu defensor, justo e fiel De Ti eu preciso